Animais protagonizam diversos acidentes envolvendo motociclistas. Uma jovem que conduzia uma moto e trazia consigo a sua mãe, acabou com ela sendo vítima de um acidente quando um cachorro atravessou na avenida. Um acidente de trânsito no fim da tarde de segunda-feira vitimou duas mulheres na avenida de São Sebastião após uma queda de moto. Mãe e filha estavam em uma motocicleta pop e seguiam rumo ao bairro João XXIII. Quando um cachorro atravessou a avenida e ambas caíram. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, prestou socorro às vítimas. Uma guarnição do Pelotão de Policiamento de Trânsito, PP-TRAN, realizou a perícia no local. A moto, conduzida pela jovem, havia sido retirada no lugar do acidente. A gente foi informado aqui para o local que a senhora vinha conduzindo a motocicleta e o cachorro entrou de uma vez na pista. Não teve como defender Itaê. Duas vítimas, ainda bem que conscientes, segundo o pessoal do SAMU. Agora, esse tipo de acidente, eles são muito comuns? É importante que as pessoas tenham alerta, dar mais atenção por conta desses animais que são imprevisíveis quanto à sua transitação na rua? É positivo, Daniel. Inclusive, a gente vê muito cachorro, animais, gado. Inclusive, perto do centro, não só na periferia, perto do centro também. Por conta do acidente, o tráfego de veículos ficou comprometido e lento, pois a avenida de São Sebastião é importante via de acesso da cidade e estava no horário de grande movimentação de veículos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.